Expulsão no BBB 23? Web Agressão de Larissa e Sister Na madrugada desta quinta-feira, 9, após a festa do líder Gustavo no BBB 23, a Sister Bruna Grifal fez uma brincadeira com a amiga Larissa, que reagiu com um tapa. No entanto, nas redes sociais, alguns internautas apontam a agressão e a palavra expulsão está entre os assuntos mais comentados. Durante a festa do líder, as amigas Larissa e Bruna começaram a brincar com tapas e cutucadas. Até que, em determinado momento, já na área interna da casa, a professora de educação física deu um tapão na atriz, após uma fala de Bruna. Na ocasião, a atriz fez uma brincadeira com a amiga, e colocou o dedo na região do ânus. Provocando Larissa, que estava deitada com Fred na cama do quarto deserto, ao ser cutucada pela Sister.